Música 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 Se tu não a volta... Música 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 Por favor, eu vou convidar a apresentação dos participantes na nossa apresentação. Querida e senhora, eu vou convidar você no IFR World Show 2015 na Rournice-Nadlaven. Eu vou convidar a senhora Dieter Hoffmann, o novo presidente do IFR World Show 2015 na Rournice-Nadlaven. Querida e senhora Dieter Hoffmann, eu vou convidar vocês no IFR World Show. Eu vou convidar vocês no IFR World Show 2015 na Rournice-Nadlaven. Eu vou convidar vocês no IFR World Show 2015 na Rournice-Nadlaven. Varia de résultado pela Rournice-Nadlaven. Meu nome é My Shayê Andrés-Nadlaven Brasil está no IFR World Show. Bem-vindos a todos, bem-vindos a todos que estão intervenindo nesta manifestação da parte da Federação Internacional de Roque-Weil. Eu quero convidar todos os que estão ao mundo do I.F.R. Show. Vida-mas ou... Não, 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 não está bem, não está bem, Roque-Weil. Eu quero agradecer a todos os anos do I.F.R. Também estamos confirmando os números, 350 reais no catálogo. E nós queremos dizer que hoje há 350 dólares no catálogo. 5 países presentes. 5 países participando. Podemos dizer que o trabalho da parte de todos, de IFR e de todos os clubes, não é feito bem. E é o resultado do bom trabalho feito por todos os membros da IFR ao todo o mundo. É um bom trabalho para todos os membros da IFR no mundo. Eu gostaria de transcorrer dois velhos dias com os meus amigos de Rob Weiler. Nós queremos desejar vocês dois bons dias com os nossos amigos de Rob Weiler. Primeiro, agradeço a Presidente da República Ceca, Lenka Anoshova, e também agradeço do bom trabalho em Porta Secretaria deense, do Drinho para bancos de sociedade. Nasce muito obrigado! Muito obrigado. E também por um grande lugar que temos hoje. Obrigado e bom dia. Obrigado. 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 e-presidentes novas de vietnil. Têm, de fato, patrí i místniki Norrohé e me emociona, que se o que a letra da República vipar para sua vizade právê Rúvnice na davem na Viernicích. Rúvnice é uma cidade com longa e colorante tradição e do Rúvnice vem um monte de sucesso representantes em muitos sectores. Têm, de fato, também moram locales e-presidentes. Por isso, estou orgulhoso, que da República de Rúvnice 11 por seu show hoje e amanhã. teremos tempo para conhecer a nossa cidade. Desejte-se e-presidentes e-presidentes. e-presidentes e-presidentes e-presidentes. e-presidentes 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 e-presidentes. do rúvnice e-presidentes e-presidentes. da sua equipe, do Flávio da Vila. É muito bom estar, que eu vou convidar a atociar na área do Flávio do Flávio da Vila, a para ação do Flávio do Flávio da Vila. Estava do Flávio da Vila, nosso que eu vou convidar a ver com a atociar para ação da Vila, para ação de todos os participantes do Flávio da Vila. e a vizinhos. É o que eu quero fazer. É o que eu posso fazer seu plano. Este foi o senhor Vaclav Till, o senhor Jeno Mice, que é conhecido na área de esportes. Aria, e queridos amigos, fãs e fãs, é um honra para mim de vocês em Pozipsco, em seu Aria Podlipo, em Guilhermecet, a oportunidade de este show internacional. Eu desejo exibitores muito sucesso na competição, visitares, ótimas experiências, e organizadores que você manage tudo bem e lembrem-se que os participantes estão felizes na este show significativo. Eu desejo vocês mais mais muito de sorte neste evento. Agora, vamos apresentar a presidência do Céco, Sr. Eroslava Šmuliká. Este é o presidente do Céco, ou presidente do Céco, 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 a de 25 milhão de futebol e futebol alternativo geológico sportivo. Vítame vás naši zemi, malé se do roglovy, ale velké se do historií. Kukinovicko nevímaje. Se rovnizir na Hlapem, o dobro uříb, se podle Barií, kato jeznik naší krásné země. Podobných atsí světového významu, třevážen však islipových, když naše země pozává několik. Ale v případě, kdy je v hert, v Olčout, je to poprvé. Celá naše kukinovická veřejnost se této služebnosti nezmírně váží. Svěření podatelství této významné akce je nesporodně výrazem ocenění úrovně, jakovoletné tradice kukinovů je u nás, ale i jistým uznáním dosálení úspěchů našich kukinovů doma i ve světě a v neposlední řadě i projevem důvěry naše organizátorské schopnosti. Osobně přeji všem vyslávatelům na úspěchů při vystavování, rozložím ve stré okol a organizátů přeji, aby akce vyšla podle jejich představ. Věřím, že po ukončení, jak se budete odlížit do svých domů, obvacení o pěkné kinovické vážitky, možná i o nové přátelé, že se k nám do České republiky budete rád vracet. Tak ať se všem daří. A nejde. Vy jste v česku chinovické vážitky a všichni. Vy jste v život Rottweilu v Rottweilu v Návěrchu. Organizává rottweilu je to mít v česku chinovické s tím v česku chinovické. Vy jste nejde, a všichni představí s tím mít všichni západami em cerca de 500 organizações de base e 25 clubes de breeding. Eu vou te comunicar em nosso país, que é pequeno na área, mas grande na história. Também na história da história. Segundo as legendas do Cheque, o Cheque país foi encontrado aqui, em Rolnice na Adelave, sob a hill de Ziz. Estimulado em Rolnice nosa país fazia muito em julgamento. Obrigado. Agora eu vou te dar a apresentação principal de Vinicius de Paola. É o principal julgador ou julgador, o senhor Vinicius de Paolo. A posluzující rozločení Erika Stepanovskine. A judge Mrs. Erika Stepanovskine. Pani Bianca Mikšič-Kassum. Mrs. Bianca Mikšič-Kassum. Pana Dirka van der Kastele. Mr. Dirk van der Kastele. Pana doktora Miloše Sedláře. Mr. Dr. Miloš Sedláře. Abych poděkoval i generálním sponsorům firmy Royal Canin. Teda nám dali set oceněný pro všechny první míste. Další význam z ní sponsorů je firma Krka. Dále firma Alavis, Bauer, Pohary. Drůbežářské závody Klatovy, Penam. Roudnická a hodkářská firma Pape a Ribio. Firma Arte Pudeno. Mediální partneři Vezpřítel Člověka a Časopis EF Fair. They are well in the world. I will also thank the main sponsors, company Royal Canin, which is giving the main prizes for the first four in every class. Yes, thanks. Another big sponsor is the company Krka, other companies Alavis, Bauer for Cups, Drůbežářské závody Klatovy, Penam, Pape a Ribio, Arte Pudeno, Press Partners, Pez Přítel Člověka a IFR, the Rottweiler in the world. Děkujeme Základní kineologické organizaci, Roudnice Slavín s panem Václavem Kejiřem jako předsedou. Tímto považujete výstavou zahájenou a přeji všem hodně úspěchu. This is the beginning of the show, and I wish you all the luck. Have a nice day. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you all. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.